Ah, deixa eu contar do castigo que eu fazia na minha escola. Que castigo fazia na tua escola, Bruno? Não sei nem é pra aula. E assim, o professor mandava pegar um pedaço de madeira com um troço na frente, né? Tipo, um negocinho cinza na frente e copiar tudo que ele escrevia no quadro. Só podia sair quando terminava. Ah, o negocinho de madeira é um lápis, é isso? E eu tinha que escrever tudo. Escrever tudo na... Ele tava no quadro. Irado, que punição. Cara, era horrível. Não, o pior era mesmo.